Uma vida com mais selfies, mais conversas e amigos, sem desculpas e sem limites. Isso é a Internet Fibra Óptica da Visalnet, transformando sua vida e ampliando suas experiências. Na terra das cachoeiras gigantes, não há barreiras para entregar a melhor internet, seja na cidade ou no interior. Com atendimento prestativo, suporte presente e com a internet mais veloz. Fazemos a diferença em Prudentópolis. Visalnet, há 30 anos conectada ao seu mundo. Legenda Adriana Zanotto